Aqui é uma escultura do lado da Grand Place que a lenda diz que você tem que passar por ela e esfregar pra dar boa sorte pra poder voltar em Bruxelas algum dia. Isso aí, quer voltar mesmo, né? Seja bem-vindo à Bruxelas. Pega o vlog. Oi, meu nome é Daniel, sou do Rio de Janeiro. Estou aqui esperando na Estação Bruxelas Central a Joaninha para a gente passar um dia em Bruxelas. Eu já moro aqui há algum tempo, há nove anos, e estou convidando a Joaninha e você pra acompanhar a gente nesse passeio. Explica! Música Então aqui a gente está na Grand Place, a palaça principal de Bruxelas. Você pode ver que tudo é dourado e tem várias casinhas. mas cada casinha na época medieval era de um grupo de trabalhadores, de artesãos. Então tem uma casinha dos pedreiros, uma casinha dos ferreiros, uma casinha dos padeiros, eu não sei. Uma casinha pra todo tipo de profissão. Então isso começou lá em 1600 e alguma coisa. Então essa praça já tem mais de 500 anos. E o que você pode ver também nesse principal monumento, na nossa frente, é que ele não é assimétrico. Dá pra ver que a torre não está no meio, né? Não. Porque ele era menor antigamente, há muito tempo atrás. E aí uma cidade próxima daqui, chamada Leuven, construiu o mesmo. E aí pra ficar maior, como eles não queriam que a outra cidade tivesse maior, maior monumento, eles aumentaram pra que essa aqui ficasse maior em Bruxelas. que legal. Que legal. E aí, olha, eu não sei. Tem várias lendas que contam várias histórias diferentes, mas parece que no século XIV, século XIII, um menininho que teve um fogo na cidade, um incêndio, e ele ajudou a apagar o incêndio, fazendo xixi nos lugares. Poderoso esse garoto. É, um jato foco. E nós também vimos lá embaixo uma menininha também, né? Sim, tem a versão dela, feminina, que é em frente ao bar Delirium. Então se você for no Delirium, você vai ver essa menininha vai se agachando, né? Fazendo um xixi agachado. Claro, também não vai ficar, né? É. E o que eu gostei dele hoje, que ele tá vestido de bombeiro. Hoje ele tá vestido de bombeiro, menina. Assim, todos os dias parece que ele tem uma roupa diferente. Tem um museu com todas essas roupas de manequins aqui em Bruxelas. Semana passada foi o dia mundial da AIDS, alguma coisa assim. Então vestido ele de camisinha, ele tava com uma camisinha. Que fofo! Muito engraçado, muito fofinho. Ele também tem roupa de índio brasileiro. Eu já vi uma vez, eu fiquei sem focar o negócio. Vindo pra Bruxelas. Cada dia é um manequim diferente. É uma roupa diferente. Aqui é bem perto da Grand Place, onde a gente visitou. Se você sair da Grand Place, é aqui nos arredores. Olha, tá vendo? Só vir direto, aí você cair aqui no manequim peso. Cerveja Quasque. A gente tem cerveja de tudo quanto é nome. Aliás, são 3 mil cervejas aqui. Deixa eu perguntar ao meu guia turístico maravilhoso. Dani, por que cerveja Quasque? Quasque é o som que o ganso faz. Quasque, quasque, quasque. Sim. E por que tem esse formato de ampulheta? Então, o copo é o formato de ampulheta. Acontece alguma coisa enquanto você está bebendo. Uma surpresa. Que eu não sei se eu posso comprar. Tem que beber. Ah não, sério. O que acontece quando bebe? Você segura no copo. E quando está no meio, por causa que é uma ampulheta, ela esquixa na sua cara o líquido. Então você... Quaque. Quaque. Entendeu? E tem a Triple Carmelite. Aquele copo que tem aquela ali. Eu amei a Triple Carmelite. É essa cerveja aqui, ó. Triple Carmelite. É maravilhosa. Se você vem pra cá, prove. A mais é da Galeria da Rainha. E a Galeria do Rei. Você acha que é uma galeria só? Mas daqui pra cá, a Galeria da Rainha. Daqui pra cá, a Galeria do Rei. E essa galeria? Essa aqui é a Galeria de la Reina. Nós estamos onde, Daniel? Na Rue de Boucher, que é a rua dos restaurantes aqui, típica de Bruxelas. Vale a pena conferir. Eles vão ficar te puxando pra você entrar nos restaurantes, pra você comer no restaurante deles. Mas escolha o que você quiser. Eu entro e como tudo de graça está correndo. Exatamente. Aqui eu estou vendo que tem muita mariscada, não é isso? Isso. Aqui é o prato típico daqui. Se chama Moules Frites, que é o marisco, o mexilhão, com batatas fritas, e um molho que você escolhe. Normalmente é um molho de maionese. É bem gostoso. Vale a pena experimentar. Estou adentro. Um outro prato daqui, além do mexilhão, é a carbonada La Flamonde, que é uma carne assada cozida na cerveja escura. com batatas, é claro. Nós temos também bastante lobe, né? Que é ovelha, filé também. Sim, sim. Ai, codorna. Codorna de bler. Sim. Mas o típico são esses mesmos. O mexilhão... O pessoal fica no peito de pato. Pato, adoro. Muito bem. Mas tem muito aqui. Mas não é o mais típico. Vamos provar todos? Vamos experimentar todos. A cidade de Dantelli, que é a renda. Tem muita mulher rendeira aqui. E é bem caro. E a tradição é que você, no seu batizado, você usa um vestido. Meninos e meninas usam um vestido de renda. De renda. Sim. Os leques de renda. Ai, meu Deus. Isso aqui é as donas de casa igual eu. As bonequinhas. As são as rendeiras, olha lá. É. Sabe quanto que uma custa, hein? Música Mais almoçadas e cheias de crochê. Nossa, mirou o Picasso Nossa, mirou o Picasso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora estou no trem de volta para Antuélipa, onde estou ficando. Estou assim, apaixonada e encantada por essa cidade. Não esqueça de assistir o vídeo até agora. Clique em gostei, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Então, olha, um grande beijo para você. E até a próxima. Tchau, pessoal.